Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é de acabados, tá gente? Tem muita coisa aqui. Não sei nem como vai sair esse vídeo, pode ser que saia bem desorganizado, vocês vão me desculpar desde o início, tá? Tô na correria aqui, cheguei correndo. Vou gravar esse vídeo pra descartar as coisas que tem aqui, porque a gente acaba juntando pra fazer os usados, aí fica parecendo um lixão a casa, né? Brincadeira. Então, eu vou começar, gente, com os lenços umedecidos e os lençinhos que na verdade não são umedecidos, mas eu uso pra limpar os perfumes, superfícies, que é esse aqui, ó, o Starlux. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Não sei, dá muito uso, né? Toalhas umedecidos e limpeza geral, acho que o Starlux é a marca. É, Starlux. Eu usei dois desse aqui e, gente, compraria novamente isso. Achei que vem pouco e tudo por R$8,15, mas são lenços grandes e dá pra você limpar. Eu gosto de limpar tudo, como eu já falei pra vocês, as superfícies, por cima, assim, das coisas, dos armários, de coisa, dá pra limpar a chão, dá pra limpar tudo que você quiser. E são, as toalhas são bem macias e gostosas, tá? De lenço umedecido acabaram esses aqui, o banho de gato da Natura. A gente vai tá meio sujo mesmo, porque faz tempo que isso tá ali e balancei vocês, né? Faz tempo que acabou esse aqui, eu tive que dar uma ajeitada aqui na câmera, mas eu não compraria novamente não, tá, gente? Porque eu não gostei muito do cheiro, assim, porque, assim, é tipo um banho de gato pra você passar no pescoço, se a criança se sujar e tal. Não sei porquê, não gostei muito não. Foi a segunda vez que eu comprei e não compraria novamente não, porque tem lenços que dá pra fazer isso, que são mais baratos, tá? Acabaram dois desse aqui, ó, do Isa Baby. Esse daqui eu gosto, gente, eles não são tão molhados, nem tão sequinhos assim. É bem gostosinho, dá certinho com Maria, eu também uso pra limpar a superfície, às vezes, quando acaba esse daqui. E baratinho, né? 100 unidades por 10 reais, eu acho barato e eu gosto, tá? Tem um da Isa que eu não gosto não, mas esse aqui eu compraria novamente. Acabou também esse aqui, o lenço de maquilantes. Esse aqui eu não compraria novamente, porque eu achei caro e vende só 20 unidades. Inclusive, acho que ainda tem um aqui dentro, eu achei que tinha acabado, mas tem um aqui dentro, tem um só. Deixa eu mostrar pra vocês até. Ó, tem esse aqui aqui dentro. Então, eu posso dizer que já acabou, porque eu uso pouco, né? Porque eu só passo a maquiagem alguma coisa quando eu vou gravar pra vocês. Então, já acabou, só tem um aqui dentro pra descartar também logo isso. E eu não compraria novamente por isso, gente. Dá pra usar desses daqui, ó, pra tirar make e dar tudo certinho, tá? Esse aqui eu não compraria, porque vem pouquinho, só vem 20. Aqui por 100 dá pra tirar maquiagem. Então, eu preferiria comprar do Issa Baby ou da Johnson também, que eu gosto. Tô meio que dando pausa nos vídeos, gente, porque eu tô pegando as amostras que eu quero retirar pra colocar os outros produtos, tá? Acabou também por aqui várias amostras. Do Ishi Pink, que virou frasco. Esse aqui do Live Resistível Blossom Crush, que foi a Lizzy que me deu. E eu ainda quero esse perfume, porque é um cheiro de rosa incrível. Eu não sei onde tá o frasquinho. O frasquinho tá ali. Aqui o frasquinho dele. Eu usei essa amostrinha. Já acabou. Também acabou essas amostrinhas aqui do Bendito Cacto, gente. Ó, foram quatro. O hidratante, que também viraram... que virou frasco, tá? E eu gosto muito. Usei também aqui do Luna Confiante, que eu acho que é esse. Não, esse aqui é o do Ishi Pink, que tá ali. O Luna Confiante tá aqui. O Luna Confiante virou frasco também. Tanto o Ishi Pink quanto o Luna Confiante. Eu usei as amostrinhas e gostei. Acabou esse soro aqui, que eu tava fazendo, é higienização na Megan, que é a minha cachorrinha. Eu compro sim, mas tem uns maiores, tá? Então, eu compro dos maiores sempre. Acabou esse sabonete aqui da linha Ecos, do Breu Branco, gente. Tô usando o último, tá lá no banheiro. E eu enjoei um pouquinho do cheiro, tá? Mas ele tem uma cremosidade muito gostosa. Pela cremosidade, pela consistência, eu compraria. Mas o cheiro, eu acho que eu optaria por outro, tá? Porque eu tô enjoadindo esse cheiro aqui. Não é um cheiro tão forte, não, tá? Mas mesmo assim, eu tô meio enjoada. Acabou esse aqui também. Esse aqui é de amêndoa, gente. Não tem aqui, mas é de Seven, é... De amêndoa. E eu gostei sim, compraria novamente. Inclusive, eu tenho um backup desse aqui ali. Só que eu tô usando outros também pra dar uma diversificada. Mas esse aqui eu compraria novamente. Só que veio no kit, eu nem sei se ele tem sozinho, tá? Acabou também, gente. Na verdade, esse aqui ainda tem um restinho que eu vou usar agora. Que é a máscara Express de Cachos e Crescos. Esse aqui é da linha Soul. Esses produtos da linha Soul são excelentes e eu acho pouco divulgado. E tem preços muito bons, gente. Eu comprei, acho que esse daqui, tava na promoção, não sei se foi de 8 reais. Foi alguma coisa assim, bem baratinho mesmo. Eu comprei, gostei bastante. Ele tem realmente... Ele hidrata e define muito bem, tá? O cabelo. Tem que usar em quantidade pouquinha, porque senão ele faz uma espuma e tal. Mas ele dá uma maciez ao cabelo muito gostoso, tá? Só tem um pouquinho aqui. Por isso que eu já coloquei aqui pra descartar também assim que eu usar. E de... Também, gente. Comprei esse lenço umidecido aqui. Desse usite. Eu nunca tinha visto. Na verdade, eu comprei pra limpar a superfície mesmo. Mas nem pra isso eu compro mais. Sangre de Cristian Palmeiras. O tri é muito molhado e as toalhas muito fininhas. Muito fininhas mesmo. Ainda bem que eu comprei o refil, que foi bem baratinho, ó. Mas eu usei rapidinho. E tem 70 unidades, mas não deu nem pra perceber isso. Porque elas são tão fininhas, são tão... Eu não sei explicar como é a consistência. Era pra eu ter deixado um pra mostrar pra vocês e acabei não deixando. Mas eu não compro novamente, não, tá? Pra mim, não valeu a pena. Agora eu vou retirar esses e colocar os outros. Então, agora eu peguei as bisnagas. Mas porque eu não sei se vai ficar em pé pra depois colocar os outros, tá? Acabei também com esse sabonete aqui. Íntimos da Instância Frutas Vermelhas da Eudora. Compraria novamente sim. Tem um cheirinho bem gostoso, suave. Eu gostei, tá? Até demorei. Eu demoro com sabonete íntimo, gente. Porque eu uso pouco. Não uso em todos os banhos. Porque eu tomo, assim, de dois a três banhos por dia. Na verdade, nos dois banhos eu até uso. Mas quando passa de dois banhos eu não uso mais. Eu uso, tipo, de manhã e à noite. São os banhos que certeiro eu uso. Então, eu não gasto muito sabonete íntimo. Mas eu compraria desse novamente sim. Não vou comprar porque eu tenho outro ali da Natura. Acabou também essa geleia de banho aqui do Humor Offline, tá, gente? Eu achei... Esse aqui eu não compraria não, tá, gente? Se ele veio no kit. Mas se ele tivesse sozinha, eu não compraria não. Porque pra mim ele tem cheiro de perfume masculino. Ele não ficou com um cheiro, é... Tipo, relaxante. Que é a proposta aí do sabonete, da geleia e do hidratante, não. Então, eu não compraria novamente. Vou descartar esse perfume sólido. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Porque... Olha como tá, gente, ó. Não usei, mas ficou ali. E aí ficou assim, meio parecendo que tá com mofo. Eu não vou passar isso na pele, né? Então, eu vou descartar esse aqui. Não sei... Aqui tem a validade. Gente, não tá vencido, ó. Ainda vai vencer. Deixa eu ver se foca pra vocês verem. No dia 2 de 2022. Mas já tá meio que mofado. E o cheiro tá estranho. Então, eu vou descartar. Acabou também por aqui esse condicionador... Esse shampoo, na verdade, o condicionador já tinha acabado. Da linha Matte, da linha Matte, do Boticário. A fonte da nutrição. Compraria novamente, sim. Tanto o condicionador, quanto o shampoo. Ele realmente é bem hidratante, tá? Deixa eu ver se fica em pé aqui. Esse aqui não terminou ainda, mas eu vou descartar. Porque ele já venceu. É um protetor solar Kids do toque seco. Compraria novamente, sim. Ele protege legal, tá? Não deixa a pele, por exemplo, ficar avermelhada e nada. E tem um toque realmente seco, tá? Então, eu gostei muito desse. Compraria. Vence, gente. Porque aqui, malmente, a gente sai, tá? Que eu comprei pra ir pra praia. E eu gosto de comprar esses Kids até pra mim. Agora eu tô comprando pra mim e pra Maria. Mas ele dá uma hidratação legal. Minha pele é sensível demais. E aí, eu sempre uso esses Kids. Porque tem um fator de proteção mais alto. E eu acho que pra peles mais sensíveis, eu acho que fica melhor, tá? Mas eu compraria novamente, sim, tá? Esse aqui também acabou. Um sabonete líquido de lixia. Esse aqui da UBoticário, da linha Nativa Spa. Eu compraria novamente, sim. Tem um cheirinho bem gostoso. Não deixa uma perfumação muito duradoura. Nem no corpo, nem no banheiro. Mas eu gostei da consistência, tá? Então, eu compraria novamente, sim. Numa promoção, é claro. Porque esses sabonetes eu acho caros em preço cheio. Acabou também aqui. Esse creme para pentear cabelos cacheados. Da Natura. Natura é toin toin. Eu acho que é assim. Toin toin. Da Natura. Eu uso na Maria. Eu sei que não é pra idade dela, tá? Gente, eu já sei disso. Só que eu uso. É eu que manuseio. Nem pra casa da minha mãe eu não mando. Porque minha mãe é meio atrapalhada. Na verdade, esses dias Maria não tá indo pra lá. Mas quando Maria vai pra lá, eu mando outro. Que é pra idade dela. Esse aqui é o que uso. Porque eu uso mais nas pontas do cabelo. Porque o cabelo dela é cacheadinho, tá? Então, esse aqui eu compro novamente, sim. Inclusive, eu já tenho outro dele. Acabou esse meu sabonete em gel para o rosto. Compraria novamente, sim. Só não vou comprar porque eu tenho uma aí da Renaudé e eu quero usar todinho. Como não é uma coisa que eu uso muito. Então, eu espero secar um pra depois comprar outro. Quando já tá próximo a secar, eu vou e compro. Mas esse aqui eu gostei bastante. Tira bem legal a maquiagem. Bem rapidinho. Deixa um aspecto gostoso na pele. Vou aproveitar pra mostrar esses daqui da Maria também. Que acabou... Acho que Bela só tem esse, se eu não me engano. Acabou esse sabonete líquido aqui. Do Boticário, da Botibaby. Eu gosto bastante desse aqui. Esse daqui eu não compro mais, gente. Porque esses daqui já tá ficando muito suave pra ela, tá? Ela já tem um ano e meio. E eu gosto dos da... Ai, gente. Da outra linha. Esqueci o nome agora. Eu gosto mais do que esse aí. Acabou esse daqui também. O condicionador. Também da linha Botibaby. Esse e esse. Esse daqui, gente. Eu não compraria pra ficar aqui em casa. Mas, geralmente, quando é pra ir pra casa da minha mãe. Quando ela vai pra lá. Eu prefiro que ela use esses assim. Que é... De zero lágrima. Essas coisas, tá? Esses eu compraria novamente pra isso. Pra aqui, não. Eu compraria outros que eu gosto mais. Da Maria também acabou. Esse creme também de pentear. Esse também é sem lágrima. Esse também não é pra idade dela. Mas eu uso assim mesmo. Eu gosto. Porque tem um cheirinho de maçã verde. Deixa o cabelo bem perfumadinho. Bem gostoso. Esse aqui já acabou também. Da linha do Dr. Botica. Da O Boticário. Eu gosto desses aqui. Então, esse eu compraria novamente. Acabou também. Essa loção hidratante aqui. É... É pra... Recém-nascido. Mas eu gostei de usar na pele dela. Eu gosto de usar pra deixar bem macia. Então, esse aqui eu compraria novamente também, tá? Você que acha até que tem um restinho ainda. Acabou também. Esse hidratante aqui. Da linha Boat Baby. Uma loção... É banho e pós-banho. Na verdade, eu nunca usei no banho. Eu sempre uso pós-banho. Pra deixar a pele dela bem maciazinha, tá? Eu não sei qual a idade. Se esse aqui tem. Se é pra idade dela ou não. Mas eu uso e gosto, tá? Geralmente, esse daqui é pra idade dela. Eu uso e gosto. Esse aqui. Esse aqui da Johnson. Eu uso na Maria. Ela se dá muito melhor com talco do que as pomadinhas, tá, gente? Então, eu uso sempre esse da Johnson. Na Maria. Eu gosto dessa. E esses daqui, gente, eu uso no colchão. Quando eu faço a troca de colchão, eu uso. Que eu compro dos bem baratinho mesmo, tá? Esse aqui é R$5,45. Então, acabou dois desses daqui. E geralmente, eu uso no colchão, nas trocas aí de lençóis. Eu jogo um pouquinho. E entre também. Porque a minha cama box, o colchão de cima é solto. Então, eu... Como que chama? Eu coloco um pouquinho ali. Então, esses daqui eu compro novamente sim. Mas não pra usar em Maria. Eu gosto mais dos Johnson. E acabou também esse sabonete também da cabeça aos pés. Que é desse daqui que eu gosto de usar lá na casa da minha mãe, tá? Eu gosto de mandar esse daqui. Esse aqui eu compraria novamente pra isso, tá? Deixa eu organizar novamente aí. Porque já tá muita coisa uma em cima da outra. E pra fechar o ciclo aí das Coisas de Maria. Acabou esse aqui. Esse Vapit Vult. É o Shampoo 2 em 1. Que eu também só uso aqui em casa. Inclusive, eu já tenho. Compraria novamente sim. Já tenho o refil dele. Tem um cheirinho, gente. Tão gostoso. E eu uso aqui em casa. Porque... Já falei pra vocês, né? Pode... Se eu gosto de acidente. E acabou também... Do trio. Vieram três, tá? Esse aqui é o Flor de Laranjeira. Ela tem um grande desse. Que eu gosto muito desse cheirinho. E eu tinha comprado o trio. Aí esse daqui já encerrou, tá? Então, de Maria, acho que só foram esses. E agora eu vou mostrar todos os olhos, gente. Que acabaram por aqui, ó. Acaba muito o óleo. Eu uso muito o óleo, gente. Inclusive, eu tô quase sem óleo novamente. Acabou. Esse aqui de amêndoas e flor de ameixa. Esses da linha 7. Todos que eu vou mostrar pra vocês. Eu compraria novamente. Inclusive, só foram de dois, né? O da linha 7 eu gosto, tá? Esse aqui deixa a pele bem perfumadinha. Cheirosa, docicada. Acabaram dois desses, na verdade. Eu tinha quatro desses, gente. Já acabei os quatro. Vou ficar só na saudade agora. Porque eu acho que não tem mais dele. Eu não sei. Acabei também esse daqui. O amêndoas e canela. Esse aqui também é o meu segundo. Eu já finalizei um. Esse aqui é o segundo. E compraria novamente. Quando ele vier aí novamente. Porque ele só vem, acho que, no inverno. Alguma coisa assim. Acabei também o meu quinoa e amêndoas. Esse aqui não tem aquele cheirinho do... Da linha de quinoa. Esse aqui tem um cheiro mais amendoado mesmo. Mas ele é bem gostoso, tá, gente? Ele é pra prevenção. É de estrias na pele e tal. Muita coisa. Todo purificado. Esse aqui eu compraria novamente, sim. Mas eu prefiro o outro, que é mais cheiroso. Acabou também o meu do Eliser Blanc. Gente, ó. Todo esse cascadinho. Cheirosíssimo. Não sei se eu compraria novamente, gente. Mas tem um cheiro tão bom. Eu acho que eu compraria, sim. Não por agora, tá, gente? Não pretendo comprar por agora, não. Mas talvez eu compraria. O meu do Egeo Red também. Eu fiquei na dúvida, gente. Se eu já trouxe esse ou não. Que eu acho que eu trouxe no outro vídeo de acabados. Mas tava junto com esse. Então, eu resolvi trazer. Mas, de qualquer forma, ele já encerrou, realmente. E acabou também de óleo. Esse aqui, que é o trifásico, tá? Não, ele é bifásico. Deixa eu ver. É óleo bifásico. Esse aqui é de cereja e avelã, tá? Esse aqui também. Eu compraria novamente, talvez. Não sei. Não é um cheiro que eu gosto muito, não. Falar bem a verdade pra vocês. Então, esse aqui eu acho que eu não compraria novamente, não. Por causa disso, tá? Então, esses foram todos os óleos que eu consegui encerrar por aqui. E de hidratante, gente. Antes de mostrar os hidratantes que eu encerrei por aqui. Eu vou mostrar esse condicionador aqui. Da linha Patauá. Que tava prestes a acabar também. Que eu encerrei. Encerrei o shampoo. E agora eu trouxe o condicionador que eu consegui concluir. Concluí também esse aqui. O Quimicamente Danificados aqui. Máscara... Esse aqui é da Natura, tá, gente? Esse da linha Lúmina também é da Natura. Esse aqui eu não compraria novamente, gente. Porque o meu cabelo, ele tá com poucas químicas, né? Agora. Só química de shampoo, de hidratação mesmo, tá? Então, esse aqui eu não compraria novamente por isso. Encerrei também esse antitranspirante aqui. O clareador. Esse aqui eu gosto muito. Inclusive, comprei mais dois dele. Porque eu achei que deu um resultado até legal na minha pele. Deu uma clareada nas axilas muito legal. Então, eu comprei mais dois. Então, tá aprovado. Compraria novamente, sim. E também, gente. Encerrei com esse sabonete aqui. De cereja e avelã, tá? Encerrei esse outro. Que eu não encontrei o frasco ali. Mas encerrei. Confesso que eu não gosto muito dessa... Tá até sujinho aqui, ó. Dessa linha de... Ele é como a gente... Em gel, eu acho. Alguma coisa assim. Eu não gosto muito dessa fórmula, não. Mesmo na... Na esponjinha. Não faz muita espuma na minha pele, não. Vamos lá de hidratantes. Pra andar mais rápido. De hidratantes. Eu acabei com esse Glamour Secret Black. Esse aqui. Por enquanto, não compraria novamente. Não tenho nada contra. Mas eu tenho vários hidratantes. Eu acho que tem outros que... Com essa mesma proposta dele aqui, eu gosto mais. Acabei com o meu de ameixa da Nativa Spa. Esse aqui eu compraria novamente sim. Não vou comprar por agora. Porque eu tô com muitos hidratantes. Mas é um cheiro que eu gosto muito, tá? Então, esse aqui eu compraria novamente sim. E, inclusive, acabei também com o meu Nativa Spa. Esse de ameixa do creme acetinado. Tá, gente? Esse eu... Botei mesmo pra jogo. Porque tava próxima validade. Então, eu tava com medo dele ficar muito alterado, tá? Quer dizer, ele já estava vencido. A verdade é isso. Aí, eu fiquei com medo de alterar demais. E eu perder o hidratante, né? Então, eu coloquei pra jogo. E esse aqui, se eu encontrasse uma validade boa, eu comprava novamente sim. Tem um cheiro sabonetado de ameixa muito gostoso, tá? Então, consegui encerrar com ele antes que ele alterasse. Acabei também com esses olhinhos aqui de rosa mosqueta. Que eu gosto de usar no corpo, tá, gente? Nos quadris, na barriga. Esses locais, assim, que tem tendências a estrias. Então, eu gosto de usar. Tá bem sujinho, né? Vocês vão me desculpando aí. Mas é o que temos para agora, tá? Acabei também com esse aqui, ó. Esse óleo... Eles são 5 em 1. Tem óleo de... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. De coco, rícino, linhaça, girassol e oliva. Esse aqui eu compraria novamente sim. Eu gosto de fazer uma equitação com ele, tá? Coloca, assim, pra fazer pré-shampoo ou uma equitação de um dia pro outro. E eu gosto bastante. E agora de perfuminho, gente. Perfuminho, já acabei poucas coisas. Porque eu tenho outros perfumes próximo a acabar. Mas eu não aguentava mais, gente, segurar esses produtos aqui, tá? Esses frascos aí eu queria logo descartar. Então, a gente acabou, eu e meu marido, com esse Velvet Sumer, tá? Esse aqui, quem acabou... Quem usou mais foi meu marido. Ele a gente deixa no banheiro, esse daqui. Então, ele é muito rápido pra acabar. Porque a gente... Todo banho que a gente toma, a gente dá umas borrifadinhas dele pra ficar perfumado em casa. Esse aqui eu não compraria novamente. Eu compraria o Sensual Velvet. Que tem aquele cheirinho mais gostoso, tá? Ele também gostou mais daquele. Esse aqui é mais fresquinho. E não... a gente não sente tanto, tá? Esse aqui tinha um pouco do... De baunilha daquela linha da Muriel. Que uma colega minha me deu o decante. Então, eu encerrei com ele. Acabei com esse aqui, o Candy de algodão doce. Da linha... é... da Tipos. Esse aqui foi uma amiga minha que mandou pra mim, a Raquel. Gente, pra mim deu, tá? Não compraria grande. Talvez outro pequenininho desse aqui eu usasse. Mas o grande mesmo eu não investiria, não, tá? E também acabou esse aqui, o Bem Me Quer, com brilho, gente. Deixa eu ver se dá pra você. Da Jequiti. Docinho, gostosinho. Mas não compraria novamente. Eu tenho vários outros aqui nessa mesma proposta. Inclusive, outras bolinhas também. Que tem um cheirinho assim, mais suave, delicado, adocicado. Tá? Então, esses foram os meus acabados, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha trazido um feedback legal pra vocês. Me digam aí, se vocês estão encerrando aí. Ou acabando com muitas coisas. E que é bom, né, gente? A gente também dá esse feedback. Encerrar alguns produtos. Não deixar vencer. O quanto a gente puder não deixar vencer. É bom, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.